O que é o Padre Orestes Carlinhos Fistarol? Sou o Padre Orestes Carlinhos Fistarol, inspetor dos Salesianos aqui no sul do Brasil. A nossa inspetoria salesiana abrange os três estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e temos instituições educativas espalhadas nos três estados. Estou neste momento fazendo a visita chamada canônica ao Colégio Salesiano de Itajaí, onde estou tendo a oportunidade e a alegria de encontrar os membros da comunidade educativa desta instituição. A direção, as coordenações, o corpo docente, os educandos e também alguns pais, educadores também externos e pessoas ligadas à comunidade de Itajaí que militam no campo da educação, com algumas autoridades também. É um momento de muita alegria também para mim poder constatar um crescimento paulatino desta instituição em todas as dimensões. E eu percebo isso em diversos setores. Quando a gente olha os educandos, quando a gente olha também a forma como a instituição está sendo organizada para dar uma resposta à demanda que os educandos apresentam, isto é um sinal de que ela também está crescendo. Noto este crescimento em várias perspectivas, porque a direção, a coordenação, estão preocupados para dar um atendimento muito bom à comunidade educativa. Várias reformas estão sendo feitas, por exemplo, da antiga capela, do serviço de acolhida das pessoas que chegam ao nosso Colégio Salesiano, isso tudo para aprimorar o atendimento da comunidade educativa. É importante inserir o Colégio Salesiano dentro da rede salesiana de escolas. O Colégio Salesiano não é uma instituição isolada. Dentro do território nacional, temos 110 instituições ligadas entre si e que pensam a educação na ótica salesiana e buscam aprimorá-la sempre mais. O grande investimento da nossa rede salesiana de escolas neste ano está sendo canalizado na perspectiva do aprimoramento da nossa gestão educacional. Ao mesmo tempo, estamos qualificando os nossos educadores para que eles, capacitados, possam dar respostas, aprimorar os conteúdos em sala de aula com os nossos alunos, levando em consideração as novas tecnologias. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo investimentos no campo da comunicação em todo o território nacional. Por isso, aproveito este momento da visita inspetorial para fazer um apelo a vocês, caros pais, responsáveis pelos nossos alunos do Colégio Salesiano. Nós necessitamos da vossa colaboração para que realmente sejam parceiros no processo educativo dos filhos que são colocados aqui dentro desta instituição e que vocês tanto acreditam nela. Esta parceria é indispensável para nós formarmos seres humanos equilibrados, ao mesmo tempo profissionais competentes, tendo em vista o futuro deles, dando respostas aos apelos e aos desafios do mundo. Visamos não somente a formação intelectual dos vossos filhos, mas também primamos muito pela formação humana, psicológica, espiritual, para que, no futuro, eles possam ser realmente profissionais com uma ética impecável. Portanto, a vossa colaboração também é indispensável para que juntos possamos construir um processo educativo que seja favorável aos filhos de vocês que aqui estão e que esta instituição tem como objeto fundamental dentro do processo educativo. Meu sincero agradecimento e almejo a todos um abençoado ano de 2012. Muito obrigado. Obrigado.